Bom, antes de mais, boa tarde a todos e a todas. São 17h06, julgo que podemos começar, se entretanto forem chegando mais participantes nesta apresentação, neste formato diferente, a apresentação do projeto da nova unidade de saúde de Sezimbra, vamos admitindo na sala, mas também para não atrasarmos muito esta mesma apresentação. Então, deixem-me só dar esta nota prévia. Portanto, há aqui dois, três elementos que estão com funções de apresentadores porque farão a apresentação quer do projeto, quer depois também de um vídeo sobre a unidade de saúde de Sezimbra. Todos os outros convidados participantes neste momento não têm acesso a ligarem o respectivo som e prevê-se depois no final da apresentação e do vídeo, portanto, há alguma questão, alguma dúvida, questões queiram colocar, quer do ponto de vista de projeto, quer do ponto de vista de desenrolar da intervenção que neste momento está em curso. Eu pediria que pudessem sinalizar, neste sistema que nós já vamos todos aprendendo, que é levantar a mãozinha e nós passamos cada um dos participantes para apresentador para poder colocar as questões que entenda por conveniente. Uma segunda nota prévia, dizer-vos que nós tínhamos previsto, isto num quadro meramente de previsões, fazer esta apresentação do projeto entre o final de 2019 e início de 2020. Aliás, tínhamos previsto fazer uma apresentação pública do conjunto de projetos, não apenas este ligado, obviamente, à área da saúde, mas também do conjunto de projetos que neste momento estão em curso, uns já em curso, outros já praticamente finalizados, outros que estão em lançamento do procedimento. Não foi possível para as questões óbvias, pois entretanto em março aconteceu o que aconteceu e fomos portulando e entendemos por bem, neste dia 7 de abril, dia mundial da saúde, poder assinalar também com a apresentação, num modelo que é possível neste momento, que é através das ferramentas digitais, fazer a apresentação do projeto. Para quem não o conhece, sei que estão aqui uma série de participantes que serão os atores, se me permitem, entre aspas, principais no futuro na utilização do edifício, por além dos utentes, que são todos os colaboradores e, neste caso, os funcionários, os técnicos da área da saúde, sejam eles administrativos, sejam eles profissionais de saúde ligados neste momento à Unidade de Saúde de Zimbra. Também, com certeza, terão algum anseio e perceber, de certa forma, o projeto e, portanto, as valências que o próprio projeto acarreta em si. Para além do projeto, deixa-me também dar esta nota, o arquiteto Marinho, que é o autor, o projetista, tem previsto na apresentação, e acho que é importante que todos possamos também ter o conhecimento mais público, do que é que levou, e isto representou um atraso, sensivelmente, no ano, portanto, temos consciência disso, que faça todo este processo de construção da nova Unidade de Saúde de Zimbra, todos os pressupostos que levaram, já no início deste mandato, a que pudéssemos alterar aquilo que estava inicialmente previsto no contrato interministrativo entre o Município de Zimbra e a Administração Regional de Saúde de Lisboa-Valde-Uteres, que era a solução que eu costumo chamar, assim, de forma pomposa, um mais um, que era a Unidade de Saúde de Zimbra a ser repartida por dois edifícios, que era o edifício da Aníbal dos Maris, aqui no Largo 5 de Outubro, portanto, naquela esquina do Largo 5 de Outubro, e o edifício que também é conhecido, o antigo dispensário, que fica na Rua Amélia Frado, portanto, para além da reabilitação, com uma ampliação prevista na solução, como eu disse, de um mais um. Portanto, todos os serviços, desde a Unidade de Saúde Familiar, a Unidade de Saúde Pública, a URAP, os cuidados continuados ficariam repartidos entre os dois edifícios, e obviamente depois chegámos à conclusão, quer por um lado, por questões técnicas, do ponto de vista de funcionalidade da operação que estava inicialmente prevista, quer, não menos importante, também por questões orçamentais, porque elas representavam de evoluirmos, mesmo com o prejuízo, obviamente, de termos pela frente um ano de interregno, que obviamente foi dedicado praticamente à concretização do projeto de execução, evoluímos para esta solução de um edifício único, numa zona central, no coração da Vila de Zimbra, muito a custo, também deixa-me dizê-lo, também para nós, município de Zimbra, porque, de facto, abrirmos mão daquela parcela terreno que é das poucas, eu diria quase das únicas, que nós temos aqui no coração da Vila de Zimbra, foi também uma discussão entre nós que não foi totalmente pacífica e, portanto, já não o tinha sido, aliás, ele já tinha sido ponderado anteriormente, mas, de facto, aqui um conjunto condicionante, já com o andamento dos projetos para a solução que estava inicialmente preconizada, levou-nos a tomar esta mesma decisão. A localização atual permite, de facto, o edifício único, acho que do ponto de vista de funcionalidade é bem melhor e do ponto de vista de manutenção, de gestão, bem melhor do que a solução que estava preconizada, do ponto de vista dos utentos, será, com certeza, também bem melhor ter uma solução única, mesmo admitindo que aqui, só por essa questão de mobilidade e de acessibilidade e de centralidade com o Largo 5 de Outubro, a solução do Aníbal Desmaris, particularmente, que estava previsto para a unidade de saúde familiar, fosse, vá lá, apetecível também, mas tinha aqui também outro conjunto de condicionantes, não apenas da mobilidade interna dentro do edifício, mas também dos acessos de tomada e largada de utentos que todos conhecem, é público e, portanto, os condicionantes que temos naqueles arruamentos aqui da freguesia de Santiago e, por outro, obviamente, que também proporciona e vai proporcionar, portanto, com toda a intervenção prevista, não apenas no edifício, mas também todo o Largo do Calvário, inclusivamente alguma zona de contemplação, a reabilitação daquilo que era um único espaço dos poucos que falta aqui reabilitar, em termos urbanísticos, na própria Vila de Cisimba e, portanto, é uma solução que, do ponto de vista de dimensão da área disponível, da STP disponível, consegue congregar todo o programa que, todo o caderno de encargos do programa que nos foi remetido para a RS Lisboa e Valdoteiro, coisa que era difícil na solução anterior e penso que todos ficarão bem servidos até porque, como eu disse há pouco, aqueles que acompanharam a visita, infelizmente não foi possível para todos pelas condições que também nós conhecemos e o contexto em que vivemos, mas que também do ponto de vista da acessibilidade está aqui conjugada com uma operação que tem a ver com aquela célebre carreira urbana de Zimbra que passará a ter uma frequência muito superior se não houver atrasos na pior das hipóteses em março de 2022 e com essa frequência muito superior, estamos a falar em cerca de 20 em 20 minutos há um acesso entre o terminal rodoviário e o centro de saúde o que permite mesmo algumas pessoas mais idosas ou com maiores dificuldades de locomoção poderem, sem ter que ter acesso a outro tipo de transportes próprios ou mesmo táxi, poderem usufruir do transporte público que é outra das grandes apostas nos próximos anos. Deixa-me dizer também que neste momento números redondos, para não irmos aqui ao cêntimo, a intervenção empreitada de construção da nova unidade de saúde está estimada em cerca de 2,4 milhões de euros com o IVA incluído, os encargos são aqui tripartidos, portanto, da parte da ARS manteve-se a contratualização que tínhamos no final do mandato passado de 2017 de 1 milhão de euros para esta intervenção, nós conseguimos entretanto a meio caminho entre a elaboração do projeto de definição através de uma candidatura ao Lisboa 2020 um financiamento suplementar na ordem dos 600 mil euros, não chega, 500 e poucos, mas pronto, números redondos, 600 mil euros, que significa que a 50% da área que é dedicada exclusivamente, foi feita aqui uma ponderação face àquilo que é a tipologia do edifício, apenas é financiada a parte que representa ou tem diretamente a ver com a unidade de saúde familiar, porque as candidaturas e os programas de financiamento comunitário apenas estavam abertos para a unidade de saúde familiar e obviamente da parte do município para a aumento de acendência do terreno, da elaboração dos projetos, temos a nosso encargo um financiamento que neste momento está estimado em cerca de 0,8 milhões de euros, 800 mil euros, sensivelmente, ligeiramente mais, para a concretização desta obra, que é, como eu costumo dizer, um anseio mais do que justificado e já antigo da população do Conselho de Zimbra, com certeza dos profissionais de saúde também e eu diria particularmente aqui da freguesia de Santiago. Deixem-me dizer também que no quadro do projeto, claro que o arquiteto marinho melhor do que eu, até porque é o autor do projeto de arquitetura e estamos a falar aqui de uma grande dedicação que também tivemos perante um carinho especial tendo em conta a tipologia e o equipamento que se constrói quase para uma vida inteira, não é? Portanto, eu diria para algumas gerações. Houve aqui um carinho muito especial olhar para este projeto, mesmo sabendo que ele representaria provavelmente com algumas soluções que foram encontradas um encargo superior ou superior àquilo que eventualmente poderia ser inicialmente expectável. Estamos a falar de um edifício que tem aqui uma eficiência energética e que eu diria quase topo de gama face àquilo que são os equipamentos coletivos que nós temos no Conselho. Claro está que daqui a uns tempos não muito distantes o município ficará se não houver mudanças com a responsabilidade de manutenção desses edifícios e portanto também não posso dizer que não foi tido em conta essa perspectiva e também obviamente no quadro do Largo do Calvário a questão do estacionamento que vai ser regulada portanto reabilitada prevê cerca de 100 lugares não chega mas em números redondos cerca de 100 lugares de estacionamento tomada de largada de passageiros portanto lugar para viaturas de emergência e prevê também com aquilo que foi a implantação do edifício a possibilidade que na altura chegámos de uma forma muito insipiente a discutir e a abordar mas num quadro de estudo meramente prévio o edifício está muito colado ao bairro dos pescadores e portanto ao talude que existia e que agora até foi mais 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 retificado ainda para encostar o máximo possível o edifício e esse mesmo talude por forma a disponibilizar não só os lugares de estacionamento à superfície mas haver a possibilidade de termos e isto está também já num estudo prévio que antecedeu até obviamente todo o projeto de arquitetura e posteriormente o projeto de execução a possibilidade de criar dois estacionamentos aliás de um estacionamento subterrâneo de dois pisos cada um deles com a entrada diferenciada quer pela rua dos Mariantes quer pela rua Mário João Sargedas o que possibilita aqui um aumento de cerca de mais 100 lugares para se no futuro entendermos que temos condições e aqui as condições financeiras são também fundamentais para o poder realizar não foi não foi implementado porque estimativa de custo de referência sobretudo para estacionamentos subterrâneos e tendo em conta a tipologia garantidamente estávamos a falar do investimento que não seria muito distante de 2 milhões de euros nós termos estes dois dois pisos de estacionamento subterrâneo entre 1,5 milhões e 2 milhões o que faça as circunstâncias e o contexto sobretudo do volume de obras que nós temos em curso não foi de todo possível considerar e portanto deixando obviamente esse canal que é previsto entre o edifício e uma zona mais próxima do próprio Morro do Calvário e do Cruzeiro disponível para poder do futuro ser considerado se assim houver possibilidade podemos criar ainda uma maior bolsa de estacionamento deixem-me dizer também para terminar e antes de passar a palavra ao arquiteto Marinho que melhor do que eu com certeza e com todo o carinho que teve envolvido na execução deste projeto e eu ainda há pouco referi ao colega do Conselho Executivo do Conselho Diretivo da IRS Lisboa Valdeiros e tenho referido com insistência do ponto de vista de equipamento de projeto de edifício estão criadas todas as condições eu diria mesmo para termos um dos melhores uma das melhores unidades de saúde de saúde primárias que provavelmente teremos conhecido aqui à nossa volta mas isso não significa que ela funcione para si portanto é claro que com as pessoas e com as pessoas que estão cá hoje não sei se se manterão mas com certeza terão outro ânimo também no desempenho das funções mas sobretudo que haja um claro reforço se assim necessário para que o edifício funcione na sua plenitude e a resposta do serviço público de saúde seja efetiva para as respectivas populações incluindo aquilo que é para nós também muito fundamental como um destino que cada vez mais se alavanca como turístico e diferenciador ter também o equipamento de saúde que possa dar resposta àquilo que é a carga de densidade populacional que temos em determinados períodos do ano e portanto é essa também uma das nossas permissas não dependerá obviamente do município mas sei que temos feito estas em março já antecipadamente com as entidades responsáveis para que isso seja efetivamente garantido depois dizer-vos também que neste quadro que ocupou cerca de quase dois anos entre a decisão o projeto e depois também a nossa candidatura e o início das obras fomos aqui aferindo com a ARS Lisboa e Valdo Tejo uma outra necessidade que nós temos que é conhecida e portanto com grande carência ao nível sobretudo de equipamentos e de recursos humanos lá está também sobretudo no que diz respeito a médicos de família mas que as instalações não permitem que era a construção de uma nova USF na Quinta do Conde é a próxima nossa grande batalha até porque o projeto está concluído está aprovado o projeto de execução foi objeto de uma candidatura ao Lisboa 2020 e neste momento como em todas as outras coisas que dependem da administração central está dependente de uma portaria de instação de encargos das finanças o que para nós seria se me permitem a expressão quase inadmissível para dizer 50% de fundos comunitários e não resolvemos que não será uma resolução totalmente definitiva estamos a falar em mais 11.400 utentes que ficarão com o médico de família mesmo assim ainda há quem hoje da população da Quinta do Conde ser médico de família mas que resolveria ou mitigava com as duas unidades de saúde de facto grandes problemas e carências em termos de equipamentos que nós temos no Conselho e daríamos um salto significativo nessa maioria na resposta sobretudo neste serviço público de cuidados primários e portanto arquiteto marinho agora obviamente aquilo que melhor que ninguém todos também esperam e anseiam portanto nesta dupla lógica também um bocadinho aqui a explicação porque o projeto já estava numa maturidade muito grande na solução mais um e depois tivemos que fazer todos aqui um volto-passe em tempo quase record e é importante também percebermos os condicionalismos e os constrangimentos que nós teríamos nesta solução que nos levou obviamente a esta segunda e depois com a apresentação do projeto arquiteto marinho tenho que ligar é o som arquiteto eu vou desligar o meu muito obrigado senhor presidente muito boa tarde a todos e a todas eu vou começar a minha apresentação por falar da solução que foi estudada em 2016 para o centro para o centro de saúde portanto era um espaço que estava dividido em dois edifícios um edifício na Aníbal dos Maris e um edifício na rua Amélia Frade que podem ver aqui o da Amélia Frade é o do vosso lado direito um antigo dispensário antituberculoso e o edifício e o edifício da Aníbal dos Maris que é um edifício de habitação e de comércio dos anos 20 do século passado vê-se a tentativa na escolha destes edifícios da escolha possível destes edifícios de uma proximidade grande em relação ao centro de saúde existente e em função daquilo que cada um dos edifícios permite oferecer o espaço estava dividido em dois grupos de funcionamento um edifício este que estão a ver que é o da Aníbal dos Maris que teria o espaço da unidade de saúde dedicado aos gabinetes de consulta às salas de tratamento e aos espaços de enfermagem o edifício do dispensário estaria dedicado aos espaços do módulo polivalente considerando a URAP portanto a unidade de recursos assistenciais partilhados a unidade de cuidados da comunidade e a unidade de saúde pública o edifício da Aníbal dos Maris portanto dedicado aos gabinetes de consulta é um edifício que foi adquirido nos anos 80 pelo município e em 2012 começou a ser intervencionado para ser sede dos museus do município o empreiteiro entretanto faliu as obras que ele tinha desenvolvido no pouco tempo de trabalho que teve foi da demolição da cobertura e do interior o que implicou uma obra de urgência para estabilizar a fachada e para permitir que o edifício no futuro voltasse a ser recuperado para outras utilizações a fotografia que vem do vosso lado do direito com a estrutura portanto da contenção de fachada que cumpriu aquilo que estava estabelecido no projeto para a sede dos museus e que no nosso caso com o projeto estudado em 2016 para a inclusão como centro de saúde esta estrutura teria de ser reforçada neste momento o edifício está a ser utilizado como uma galeria expositiva o edifício de Aníbal Desmaris portanto um antigo dispensário antituberculoso é um edifício dos anos 40 modernista com uma traça vernacular associada aos elementos da casa portuguesa considerada na altura do Estado Novo portanto os beirados e todos os elementos cooperativos a ele associados neste momento o edifício não está a ser utilizado tem algum índice de degradação com o abatimento parcial da sua cobertura e alguma fissuração em algumas das paredes exteriores que necessita de urgente reparação em relação ao programa e começando pelo programa associado ao edifício da Aníbal Desmaris portanto da Unidade de Saúde Atendimento este programa foi adaptado em virtude daquilo que a área do edifício permitia nós temos uma área bruta de 200 metros quadrados por piso o edifício tem 3 pisos portanto conseguiríamos no máximo cerca de 600 metros quadrados com os constrangimentos urbanísticos existentes com este edifício nós só poderíamos colocar cerca de mais um piso o que implicaria que na totalidade para esta intervenção nós só conseguíamos ter 800 metros quadrados portanto teríamos aqui um programa reduzido em virtude dos constrangimentos colocados pelo edifício em termos de entradas dos acessos que podem aqui ver teríamos a seta a verde portanto do vosso lado direito a entrada sul que corresponde corresponderia à entrada dos utentes pela rua da república a sua saída seria efetuada pela rua a nível Aldos Marins portanto que é a seta vermelha e o acesso de serviço seria efetuado através do arco 5 de outubro em relação à organização dos espaços eles seriam efetuados da seguinte forma o piso zero da entrada teria os espaços associados ao atendimento e à espera dos utentes o espaço de recepção de material e de armazenamento ligado aos serviços e nos dois pisos intermédios teríamos portanto primeiro e segundo piso os espaços de atendimento e de salas de tratamento dos utentes e o último piso o novo piso edificado teríamos o espaço exclusivamente de serviço para os funcionários sala de reuniões a copa e os balneários esta é uma imagem que dá uma ideia de como o edifício ficaria é visível portanto na cobertura o piso extra exclusivo para serviços dos funcionários uma intenção clara de restauro do edifício quer na recuperação dos azulejos quer nos vãos e nas cantarias a eles associados e há aqui uma pequena nota que eu sublinho que há uma parte substancial neste edifício que não está aqui representado e que diz respeito ao ar condicionado teria de ser colocado sobre esta parte central da cobertura necessário para efetuar a climatização do edifício em termos de programa agora passando para a rua Amélia Frado portanto para o dispensário o edifício do dispensário é um edifício com cerca de 200 metros quadrados é uma moradia em ambiente urbano esses 200 metros quadrados teriam de ser complementados com dois anexos que permitiam duplicar a área da intervenção em termos programáticos os espaços que estão a ser propostos foram adaptados para este programa não tiveram digamos o corte tão acentuado como aconteceu em relação à unidade de saúde a colocar no espaço da Aníbal dos Maris em termos de acessos pelo exterior vem aqui na parte do fundo da apresentação portanto a via de acesso via única da rua Amélia Frado acerta a haver os acessos respeitantes aos utentes e a seta azul dos acessos de serviços o edifício central portanto posição como se fosse uma moradia e uma ampliação a sul e uma ampliação a norte respeitando o edifício como um todo temos aqui uma ideia da organização dos espaços portanto a sul a laranja tem os espaços respeitantes aos utentes no extremo oposto tem os espaços associados ao portanto aos serviços de uso exclusivo dos funcionários e no centro o edifício existente seria adaptado enfim sem grande limite em termos de organização espacial interior porque o seu interior seria todo refeito mas cumprindo o seu desenho exterior há aqui uma outra situação que acentuo que é o recuo do muro existente neste momento que estão aqui a ver aqui embaixo e que corresponde o ganhar dimensão de passeio para permitir alguma bolsa de estacionamento de serviço na intervenção essa bolsa de estacionamento de serviço que podem ver aqui na parte inferior nesta vista aérea da intervenção na rua Amélia Frado para além dos dois blocos da ampliação podem ver a Tardós um grande muro existente lá neste momento com talude de muro de suporte da rua da Cruz e que teria de ser também restabilizado e portanto uma carga mais onerosa na intervenção do todo deste conjunto esta será uma imagem que nós teríamos do passeio da rua Amélia Frado portanto o tal recuo do muro existente os espaços dedicados aos utentes neste caso aqui a vista sobre a sala de movimento e os espaços ligados aos funcionários ora destes dois espaços há aqui logo como princípio uma série de questões que nós consideramos para começar a duplicação de espaços de apoio e de serviço desde as instalações sanitárias aos serviços administrativos aos atendimentos portanto todos estes espaços são duplicados e são duplicados tanto no que diz respeito aos utentes como no que diz respeito aos próprios funcionários duas copas duas salas reuniões dois grupos de balneários portanto tudo isto coloca um grande constrangimento porque em termos de área há duplicação que se vai ter de retirar em espaços necessários para a concepção a separação de serviços também do ponto de vista do funcionamento do próprio centro é mais delicado de gerir de maior dificuldade do intercâmbio entre cada um dos serviços que passa a estar a centenas de metros uns dos outros e portanto a dificultar qualquer acompanhamento mais próximo a manutenção dos edifícios dois edifícios enfim já com alguma idade e com processos construtivos diferentes cada um com a sua especificidade construtiva que também não só é mais oneroso em termos de construção como também em termos de manutenção com problemas próprios que cada um destes edifícios coloca em relação aos problemas que nós encontramos no desenvolvimento do trabalho e aqui reforço que tanto o edifício da Aníbales Maris como o edifício da Rua Amélia Frado chegaram a uma parte de projeto de execução praticamente finalizado e portanto houve a perceção certa de todos os problemas que cada uma destas soluções implicava por exemplo o facto de se ter de se poder passar o edifício da Aníbales Maris portanto que é o que nós temos neste momento presente de três para quatro pisos implica logo em termos de segurança contra incêndios uma série de constrangimentos que inviabilizam que o edifício possa crescer mais portanto há aqui uma série de questões técnicas por exemplo ligadas à segurança que vão para lá das questões urbanísticas e que inviabilizam que o edifício pudesse no futuro crescer em relação aos espaços aos problemas que este edifício coloca na utilização que se pretendia como unidade de saúde em existência de uma bolsa de tomada e largada de passageiros de utentes quaisquer situações aqui de paragem de veículos implica constrangimentos no tráfego na circulação do tráfego a questão associada à ausência de estacionamento público que também não é possível aqui executar a ausência de estacionamento de serviço portanto o problema que se coloca em relação à largada de utentes coloca-se em relação aos acessos próprios para cargas e descargas ou até para o poder estacionar algum veículo de socorro que se queira ou de apoio que se queira colocar existe também um problema a nível da própria rua da República cuja inclinação dificulta muito o acesso particularmente a pessoas com mobilidade condicionada a acentuar este facto a questão de termos sempre o trânsito viário a circular quer na rua da República quer na rua Aníbales Marins que criam grandes conflitos entre os utentes do centro e o trânsito local vejam só por exemplo aqui a largura que nós temos em relação ao passeio da rua Aníbales Marins em portanto ao lado do edifício mas os problemas não se ficavam só pela parte exterior nós no interior tanto a nível das circulações como a nível dos espaços vamos ter grandes limitações primeira grande limitação da circulação só era possível ter um elevador de acesso ao público portanto facilmente ao não haver redundância neste acesso vertical qualquer varia no mesmo implica a utilização da única escada de acesso que existe no edifício a acentuar este problema esta escada de acesso por constrangimentos próprios estruturais do edifício não é possível fazê-la mais larga para ter uma ideia é uma escada com metro e vinte de largura o que em termos de edifício público é uma condicionante muito grande depois para além destas questões do elevador havendo um elevador de serviço para uso exclusivo dos portanto por exemplo do caminho dos sujos portanto do transporte dos contentores de resíduos das salas de tratamento para as zonas de armazenamento no piso zero há um conflito que podem ver aqui a azul visível entre a circulação dos utentes e esta circulação dos sujos depois havia outro constrangimento também colocado que é a existência que vem aqui a amarelo de rampas e de escadas dentro do edifício e que era uma das premissas que a ARS em termos de programa levantou sempre era a impossibilidade de existirem edifícios nos novos centros de saúde este tipo de situações que aqui enfim teriam de ser aceitos em virtude daquilo que o edifício permitia pois existiam outras questões de pormenor como por exemplo a dificuldade da climatização de uma zona que tem de estar sempre aberta pois não há espaços perante câmara de transição entre o interior e o exterior do edifício o que levaria gastos acentuados energéticos a nível dos espaços os problemas também se colocam por exemplo temos assinalado a branco as salas de espera ora o que é que acontece como o edifício está dividido por vários pisos nós temos as salas de espera separadas por por pisos isso implica que não só as salas de espera em parte sejam em espaços interiores desagradáveis como tem aqui mas também acabam por criar limites de área que impedem por exemplo a concepção de um espaço infantil preconizado no programa do centro de saúde a ausência do cantinho da armamentação que também não é possível colocar e portanto temos aqui área que em conjunto permitiria todas essas situações mas como está dividida por pisos é impossível cumprir esses desígnios a verde tem os gabinetes de consulta que do programa reduzido definido para o centro que já só se colocam seis unidades só é possível fazer cinco não havendo portanto a possibilidade da criação de o sexto gabinete de consulta a agravar a situação temos portanto neste verde escuro os dois os dois gabinetes de consulta de internos que também não têm a área mínima definida do programa que são os 12 metros quadrados portanto também criando algumas algumas limitações no seu uso em relação à situação no edifício da Aníbal dos Maris a questão não era tão complicada havendo mais problema a nível da ausência de estacionamento no exterior e da ausência de uma bolsa de tomada e largada de utentes do que a nível da gestão do próprio espaço em que a única situação que nós tínhamos aqui em falta dizia respeito ao espaço exterior na sala de movimento onde se enfim cometeria essa situação pelo avanço sobre esse espaço na rua Amélia Frado com a possibilidade portanto da nova localização em 2018 todas estas questões vão digamos por si ficar resolvidas apenas pelas possibilidades que a nova implantação permite têm a azul portanto as duas situações anteriores a rua Aníbal dos Maris a rua Amélia Frado e a vermelho têm a nova solução já apresentada já iniciada pelo senhor presidente do Morro do Calvário logo aqui chama a atenção para algo que é visível que é a diferença diária entre a parte a vermelho da nova localização e das partes a azul da solução anterior esta situação proposta agora para o novo terreno terreno esse de nível com uma área generosa de cerca de 10.500 metros quadrados constituído por uma plataforma onde está o bairro dos pescadores a norte e o Morro do Calvário a sul é um terreno que é servido em termos de arruamentos a poente pela rua dos Mariantes de Sesimbra que vem do vosso lado esquerdo com dois sentidos e com uma saída para poente portanto uma saída da vila por poente e a rua Mário João Sargedas que vem do vosso lado direito que é uma rua de sentido único logo aqui há a possibilidade de ter um acesso dedicado a utentes portanto com o maior volume de tráfego que inclusivamente neste momento já é servido por autocarros e um tráfego mais limitado associado ao acesso de serviço neste caso à rua Mário João Sargedas o bairro dos pescadores de construção dos anos 40 com domínios grandes em termos formais sobre o terreno sobre o Morro do Calvário a sua estrutura a sua forma vai servir um pouco de mote na morfologia no estudo do projeto que elaboramos não na sua mimetização não ao fazer casinhas que constituem o centro de saúde mas um edifício com um equilíbrio entre cheios e vazios cuja escala se aproxima do bairro e o porquê desta situação para fazer a transição entre este bairro com alguma complemente enfim de ruralidade ao restante tecido urbano mais consolidado da envolvente essa situação que nós apontamos aqui podem ver em relação a esta questão há aqui um L invertido que corresponde à nova portanto ao espaço de ocupação do novo centro de saúde esse espaço está encostado à plataforma do bairro dos pescadores por várias razões uma das razões é para permitir que a nossa bolsa de estacionamento tenha uma dimensão o mais generosa possível mas também para atenuar a presença do grande muro do talude existente entre as diferenças de cota da rua do bairro dos espaços do bairro à nossa plataforma propriamente dita em relação à situação que o terreno permite para começar um programa num único edifício em que todos os espaços associados ao centro utilizados por utentes possam estar num único piso de nível sem quaisquer constrangimentos de cota o acesso público claro feito através da rua dos mariantes de sesimbra com dimensão e escala para servir um equipamento desta dimensão um estacionamento de serviço que não conflitou com o estacionamento público e com o acesso público dos utentes ao centro atravessamentos pedonais que já existem e que vão ser fonte de ligação e de contacto entre o bairro o centro de saúde e a envolvente do conjunto do morro do calvário que existem neste momento de forma informal e que vão ser consolidados através da intervenção uma tomada e largada de utentes sem quaisquer conflitos ou constrangimentos para o trânsito viário um estacionamento público com dimensão nós temos cerca de 90 lugares no estacionamento que estamos agora a propor para além de uma bolsa de estacionamento para táxis esta intervenção permite também e tal como já foi referido pelo senhor presidente o requalificar o morro do calvário particularmente numa zona onde ele neste momento se encontra mais mais degradado com menos possibilidade de valorizar todo o seu potencial um estacionamento subterrâneo e ao se ver esta questão desta mancha azul da possibilidade dos tais dois pisos de estacionamento um com a entrada pela rua maria de desimbra de maneira a potenciar mais lugares de estacionamento a localização encostada do novo centro de saúde acentua-se com esta com este desígnio e para comparação eu coloco este diapositivo para ter uma ideia do que se estava a perder em relação à solução anterior tem em vermelho os espaços em que ou havia menos unidades em relação àquilo que era desejado e que existe no cumprimento do programa ou não existiam de todos por exemplo o gabinete de trabalho de povo e valente que vão existir dois na solução anterior não havia nenhum para ter uma ideia da diferença das áreas nós temos neste momento uma área de programa de 1250 metros quadrados e na soma das duas situações tínhamos uma área de 790 metros quadrados portanto por aqui já ficam com uma ideia da redução substancial que a solução anterior tinha em relação a esta nova proposta em relação ao trabalho desenvolvido primeiro aproximar a escala do bairro à escala do bairro dos pescadores uma das questões que nos pareceu importante foi criar um edifício em que o seu porte não fosse intimidador fosse um edifício com uma escala amigável e que com essa escala amigável não só esmagasse a sua envolvente próxima do bairro dos pescadores mas como também do ponto de vista dos utilizadores do centro não houvesse uma certa sensação de estar a entrar para uma instituição com intimidadora uma construção completamente inclusiva própria do portanto da possibilidade de ter o edifício nos espaços referentes a utentes todos num único piso e em que o único parte em que não existe no primeiro no piso térreo diz respeito apenas aos ao uso exclusivo de funcionários a separação de acessos entre os estacionamentos e zonas de entrada de serviço e de utentes o resguardo de vãos esta situação é uma situação que foi particularmente enfatizada em termos de estudo porque como temos um edifício térreo e temos os acessos pedonais próximos ao edifício houve a necessidade de resguardar as janelas dos gabinetes e essas janelas vão abrir para pátios internos portanto numa mesma métrica um pouco como acontece com os lobradores do bairro e fazendo-se assim um resguardo desses espaços de consulta existe também um aspecto que foi cuidado que era a atenuação da presença da grande diferença de cota e do grande talude existente dando animação como se a fachada do talude fosse construída não através de algo que se faça diretamente nele mas através da presença do edifício que está à frente dele e que lhe faz a redução da escala depois uma outra questão que também houve enfim grande atenção no desenvolvimento diz respeito ao facto nós estamos num lugar que tem uma vista magnífica e que essa vista magnífica deverá ser tanto quanto possível oferecida aos utentes e aos funcionários naqueles espaços onde o estar está mais valorizado sala de espera e para os utentes e espaço da copa para os funcionários que vão ter uma vista azul devidamente resguardada em termos de proteção solar mas completamente liberta de quaisquer limitações visuais portanto podendo ver de nascente a poente essa vista também vai ser oferecida ao espaço exterior na sala de movimento portanto a sala de movimento que no projeto anterior nem sequer tinha espaço exterior aqui não só ele vai ter esse espaço exterior mas como vai possibilitar uma vista sobre azul sobre o mar e sobre a silhueta de sesimbra depois do ponto de vista construtivo e também tal como já o senhor presidente referiu é um edifício que em termos de sustentabilidade quer na sua construção quer na sua eficiência energética alinha por padrões contemporâneos e portanto acaba por ter em termos de ganhos na sua utilização do dia-a-dia uma grande majoração da implantação que nós temos portanto deste L invertido eu vou começar a explicar sucintamente a organização dos espaços do polígono de implantação temos nos seus extremos os pátios dois pátios o pátio de utentes do lado de acesso a poente e o pátio norte para os acessos de serviços associados a estes pátios temos os espaços de apoio sejam no caso dos utentes a sala de espera o atendimento e as instalações sanitárias seja dos espaços de apoio dos serviços dos armazéns dos centros de recolha de resíduos e restantes espaços de apoio entre eles vai haver uma ligação também que acompanha a silhueta do L invertido da implantação e em sequência vamos ter dois pátios portanto estes pátios a tal ritmo de cheios e vazios preconizado no barro dos armadores vamos ter-o aqui formalizado através destes pátios pátios esses para onde o edifício no respeitante aos gabinetes de consultas salas de enfermagem salas de tratamento vão ter as suas aberturas sobre estes pátios estas aberturas hão de estar desfasadas entre si para aumentar o resguardo portanto dos espaços interiores dos gabinetes em relação ao tal acesso de serviço temos aqui o um acesso exterior que separa o edifício inclusivamente da zona do Taludo e este acesso de serviço vai permitir a a serventia de todos os espaços onde existe uma recolha de contentores com resíduos contaminados que por sua vez são depois colocados na zona de exterior do espaço de resíduos e assim não temos conflitos entre a sobreposição do acesso de serviço ao acesso de utentes o espaço funcionários o tal que estará também tal como o espaço dos utentes espera espaços funcionários copa e sala de reuniões estará virado a sul num piso superior de uso exclusivo a estes em termos de planta a sua formalização fica com este aspecto eu aqui real-vos que esta planta não é a última planta digamos que está a ser construída porquê? porque entretanto o trabalho foi desenvolvido anteriormente à pandemia e já ao longo deste ano foi-nos pedido por parte da ARS a inclusão de um gabinete de isolamento esse gabinete de isolamento já está estudado já está inclusivamente aceito a sua concessão por parte da ARS e mesmo que na altura em que se termine portanto em princípio em meados do ano que vem o edifício a pandemia já não existe ou achá lá já o edifício já fica com uma estrutura definida preparada para futuros eventos idênticos que possam vir a acontecer em termos de gestão do espaço e da organização funcional tem aqui na área cinzenta os acessos dos utentes portanto a zona da entrada o atendimento a sala de espera depois corredores de acesso em forma de pente aos diferentes espaços na URAP para o lado esquerdo por exemplo a sala de movimento e para o lado direito a unidade de saúde propriamente dita unidade de saúde é essa que tem aqui os espaços designados verde claro portanto os gabinetes de consulta os gabinetes de enfermagem as salas de tratamento aqui num azul esverdeado tem os espaços da unidade de recursos assistenciais partilhados em que tem o tal grande enfoque na sala de movimento com o espaço exterior esta sala de movimento pode abrir a sua totalidade e funcionar aqui com o complemento do pátio da entrada e depois as zonas das salas de colheitas o gabinete de higiene oral e gabinetes de trabalho nesta localização na a Rosa tem a unidade de saúde pública com a junta médica e os gabinetes dos técnicos sanitários e os gabinetes de consulta portanto já mais afastados da zona da entrada a unidade de cuidados na comunidade tem também aqui os seus espaços desde os armazéns às salas de trabalho de polo e valente e aos gabinetes de trabalho dos espaços de apoio que as têm são as áreas exclusivas a funcionário que dizem respeito essencialmente ao primeiro piso sala de reuniões o secretariado a copa os balneários o bastidor da informática zona do secretariado clínico e o acesso vertical em escada e em plataforma elevatória para permitir a mobilidade condicionada ao piso superior são áreas exclusivas para os funcionários e depois a castanha pequenas áreas técnicas dedicadas a equipamento e maquinaria vária como por exemplo o equipamento do elevador que está aqui indicado em termos de imagens temos aqui aquilo que veremos estando na zona de estacionamento vindo da rua dos mariantes de Sesimbra com a zona de acesso esta floreira tem como finalidade o resguardar a zona elevada da zona exterior do centro aqui do pátio ligado à sala de movimento do parque de estacionamento à frente portanto para ter uma leitura da silhueta do terreno já não a partir dos 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 desadilhos dos automóveis mas a partir desta linha verde sobre a qual então veremos o portanto o mar e a linha do horizonte os tais espaços dedicados aos funcionários os espaços da sala de espera e a zona de entrada de quem está na zona do estacionamento aqui uma vista mais próxima da parte da entrada dos utentes uma clara boia para acentuar a zona da entrada no centro propriamente dito um espaço de descanso e espera de quem estiver a aguardar tomada e largada de passageiros zona da sala de reuniões zona de secretariado espaços da copa e a sala de espera com a tal vista para sul de que já se falou isto é uma vista do que nós temos sobre a parte do estacionamento estacionamento esse que é feito com uma superfície permeável são grelhas de enralvamento que estão apenas pousadas sobre o terreno para permitir que no futuro caso vá avante o estacionamento subterrâneo que ele possa ser executado reutilizando este pavimento numa outra situação esta é uma leitura das zonas de atravessamento dos tais circuitos pedonais que foram referidos este é o atravessamento entre a rua Mário João Sargedas e a rua dos Mariantes de Sesimbra a zona da entrada e os únicos vãos que dão para o exterior das salas dos gabinetes de tratamento mas em que houve o cuidado de os colocar a uma altura elevada que juntamente com a descida do passeio permitem resguardar estes vãos dos utentes dos peões uma leitura que nós teremos da sala do espaço do pátio exterior ligado à sala de movimento e a zona da entrada o espaço de acesso de quem vem portanto pela rua dos Mariantes de Sesimbra por exemplo esta zona já é muito próxima da paragem de estacionamento de autocarros portanto e pode-se também ver aqui a solução que foi estudada de floreiras de pequenas floreiras que desmaterializam a presença do talude existente neste momento podem também ver aqui na imagem de baixo a sucessão dos pátios portanto os tais pátios internos as janelas dos gabinetes sobre esses pátios as saídas de emergência que estão aqui a pontuar este percurso pedonal e podem também já ver situações de proteção passiva celular passiva como sejam as palas e a iluminação zenital existente ao longo de todo o edifício em termos de acabamentos pelo exterior nós optamos por fazer um edifício com o revestimento térmico pelo exterior por maior eficiência do mesmo sendo este revestimento exterior protegido com cerca vai ter cerca 10 cm de isolamento térmico é protegido à altura portanto dos peões com a pedra calcária do zambujal que serve de revestimento a este lambril de proteção as tais lejetas que nós já falamos das grelhas de enralvamento o pavimento será num lejeto de placas de betão prensado portanto com facilidade da sua circulação por parte de meios de mobilidade condicionada e algumas situações tão aparente apenas para expressividade do próprio edifício neste caso do resguardo da zona da entrada com esta grande pala em consola da parte interior vamos ter duas situações do pavimento um pavimento cerâmico nas partes dos acessos e das circulações e um pavimento vinílico nas partes onde é exigido um pavimento contínuo com exigências de acesso portanto não haver juntas entre os constituintes do pavimento e vai existir um lambril termolaminado a proteger as paredes cor não será necessariamente esta na altura que foi elaborado o desenho enfim ainda estava com esta cor a cor aproximar-se a mais de um painel de madeira o teto será um teto com proteção acústica de componente mineral para melhorar a qualidade em termos de ruído dentro do próprio edifício da sustentabilidade vamos ter dois fatores importantes os sistemas passivos portanto elementos da construção do edifício que vão melhorar o desempenho energético do mesmo e os sistemas ativos que serão equipamentos que também irão potenciar esse melhor desempenho energético portanto não só pela exposição solar favorável que os vãos têm como pela sua proteção a nível de ensombramento solar portanto todos os vãos que estejam a sul têm elementos palas em alumínio branco para permitir a sua proteção existe aliás a execução de caixararia com retura térmica para aumentar este isolamento e este desempenho do edifício e uma questão que para nós também foi muito importante ligada com a iluminação não há um espaço interior dentro do edifício que não tenha iluminação natural seja através de um túnel de luz seja através de uma clarabóia portanto todos os espaços internos sejam instalações sanitárias sejam por exemplo armazéns sejam os corredores obviamente todos eles têm iluminação zenital prevista aliás essa iluminação zenital podem ver por exemplo aqui pelos espaços dos corredores aqui marcados a zona das instalações sanitárias a zona do corredor sala de movimento a mesma situação em relação aos balneários no piso superior as tais palas de ensombramento azul para proteger os vãos ligados portanto a essa exposição solar e este espaço livre que vem na cobertura está pensado para no futuro permitir ter painéis fotovoltaicos de maneira a que consigamos ter vamos conseguirmos ter cerca de 88 painéis solares o que permite a produção de cerca de 50% da eletricidade em utilização normal do centro de saúde em relação depois aos restantes sistemas ativos temos um sistema de climatização centralizado de alto rendimento para potenciar esta classificação energética de classe A e obviamente os painéis solares que aliás são obrigatórios associados ao aquecimento das águas dos balneários passando agora do edifício para a requalificação do Morro do Calvário nós tivemos em conta que é um espaço de intervenção delicado não só pela própria presença do Cruzeiro mas principalmente por dois fatores primeiro fator pela estabilidade da ripa fossa portanto nós temos de ter intervenções minimalistas que permitam por um lado não desvirtuar a sua imagem o seu aspecto a sua forma por outro lado não a destabilizar do ponto de vista da sua contenção que venham a criar problemas futuros a segunda questão diz respeito ao facto de o Morro do Calvário estar ligado a uma pandemia que existiu em 1857 de febre amarela neste espaço foram enterrados principalmente do lado nascente as pessoas que tanto quanto se sabe eram enterradas à pressa e os espaços não ficaram devidamente identificados não se sabe exatamente onde é que estão portanto estes corpos e qualquer intervenção no Morro tem sempre esta componente muito delicada e muito respeitosa onde é que nós vamos intervir em relação à requalificação do Morro vamos criar uma plataforma que une o caminho existente à escada também existente que será refeita portanto nós na mesma localização daquela escada precisamente para não perturbar a arriba fóssil vamos colocar uma escada nova a escada é essa que terá enfim construtivamente uma outra consistência e uma relação de conforto entre os degraus também entre aquela que lá está mas continuando esta plataforma é a plataforma onde nós vamos colocar dois elementos um elemento que associamos ligamos diretamente ao acontecimento de 1857 e é uma árvore dessa altura portanto é uma árvore que há de ser transplantada uma oliveira com cerca de 160 anos e portanto que terá começado a sua existência quando aconteceu esta tragédia e um tótem explicativo com esta com a explicação com daquilo que se passou para permitir identificar inclusivamente digamos não só nós da terra conhecemos a história mas quem nos visita o que é que ali se passou e porque é um local que ainda agora tem lá alguns elementos culto para além desta plataforma vamos fazer a benfeitoria do pavimento através da colocação de um agregado com pedra da região britado aglomerado com resina epóxica de maneira a permitir uma superfície que seja permeável e que possa ser estruturada organicamente ao caminho existente de maneira a cumpri-lo tanto quanto possível a guarda que está pensada para aqui para que não tenha muita presença seria uma linha arbustiva com arbustos espécies endógenas do concelho e que permitiriam fazer um resguardo vegetal desta zona do caminho do Morro do Calvário tanto em termos de aspecto fica sensivelmente assim a árvore centenária o tótem com a placa informativa o caminho com o tal pavimento e a linha arbustiva de resguardo à zona de acesso ao cruzeiro portanto em termos de intervenção a escada reconstruída a proteção arbustiva o pavimento e a pontuar este caminho teríamos uma iluminação de recurso uma iluminação razante com a iluminação deste percurso em termos de apresentação da minha parte é tudo muito obrigado pela vossa atenção passo agora ao senhor presidente e a quem queira colocar questões por favor muito obrigado arquiteto antes de passarmos às questões deixem-me só dar aqui a nota vamos ter só um videozinho short vídeo também que demonstra a intervenção que está em curso a boa notícia hoje daqueles que tiveram a oportunidade de fazer uma visita à obra e a empreitada que está a decorrer é que isto às vezes nas obras públicas não é infelizmente não é o mais usual mas ela neste momento está acima da execução daquilo que era previsível no cronograma de execução por esta data portanto com 4 meses já está acima dos 10% de execução não quer dizer que nós consigamos cumprir os prazos se tudo correr-se bem com o prazo de execução desta empreitada estávamos a falar em maio de 2022 nós apontamos entre maio e agosto de 2022 ter a nova unidade de saúde de Sesimbra com todas estas valências concluída portanto esperamos nós que depois dentro desse período possamos também disponibilizar para todos os funcionários obviamente que é importante mas sobretudo para todos os utentes uma segunda nota antes de passar ao vídeo e depois às intervenções dizer que estas questões há como se me dizia na gíria popular há males que vêm por bem neste caso há bens que vêm por bem esta alteração de localização que foi aqui muito bem explicada e obviamente todo o conceito que esteve associado ao projeto de arquitetura e o projeto do próprio edifício também permitiu que durante este período o município pudesse voltar àquilo que era o programa funcional inicial do edifício da Aníbales Marias e portanto em simultâneo tivemos a trabalhar também com o recurso da nossa unidade técnica de dinamização de projetos municipais com o programa que estava inicialmente definido com ligeiros acertos para que nós pudéssemos no edifício da Aníbales Marias ter o Centro de Cultura Marítima de Zizimbra e no fundo também a sede daquilo que é o conceito mais largo do Museu Municipal e tivemos a boa notícia nós ainda não a divulgamos estou a dizer em primeira mão de que a candidatura para esse edifício através de um programa que não é um programa de fundos comunitários é um programa de financiamento de três países particularmente aqui aos países mais a sul o Liechtenstein Noruega e a Islândia o E-Grant que é gerido nestas áreas da cultura pela Direção-Geral do Património Cultural que foi aprovada estamos agora em fase de audiência de interessados portanto estamos a falar de um financiamento que ronda os cerca de 75% também para concluirmos esta intervenção na Aníbales Marias o antigo dispensário é um compromisso chamemos-lhe assim que não é mais do que verbal mas que temos vindo a conversar com a RS do Valdequeiro que é também com esta solução para uma nova localização e a empreitada que já está em curso da nova unidade de saúde poder vir à posse do município sendo que o terreno neste momento já é do município só o edificado é que não é e portanto também ali podermos preparar uma intervenção urbanística não apenas de manutenção daquele edifício mas também do programa que vier a ser definido para o mesmo eu agora pedi ao Hugo Cristódio que pudesse pudesse passar o vídeo e depois do vídeo pedi a vos então naquele sistema que agora é muito usual nestas novas plataformas que pudessem caso queiram intervir tirar alguma dúvida colocar alguma questão alguma consideração levantar aquela mãozinha que vem naqueles ícones eu penso que é o terceiro ícone que temos na parte superior direita e eu passaria depois aqui enquanto gestor também da apresentação para cada um dos que solicitassem para apresentador para poder eventualmente colocar as questões que entenda por necessárias e convenientes pedi então ao Hugo para avançarmos para o vídeo Ok boa tarde a todos Sr. Presidente confirmo só se estão a ver neste momento o vídeo neste momento estamos a ver o leitor e com certeza que se clicares a gente vai começar a ver o vídeo dchau beta- GitHub atribah O que é isso? O que é isso? Muito obrigado, Hugo, mais uma vez. E agora pergunto se, de todos os participantes, neste momento temos um conjunto ainda em linha. Se há alguma questão, alguma consideração queiram fazer, pedíamos então que fizessem aquele sistema de levantar a mãozinha ou de reclicar na mãozinha para que possamos depois, obviamente, poder colocar ou responder a alguma dúvida, alguma questão, seja eu, o arquiteto Marinho ou qualquer outro colega. Parece que não há. Arquiteto, você fez uma apresentação que deixou toda a gente esclarecida sobre o projeto. Provavelmente adormeceram. Não, não, não. Eu estava, se me permitirem, eu estava aqui um bocadinho com a água na boca a pensar que há outros serviços públicos, e particularmente o nosso, que vai ficar um bocadinho com a água na boca também, mas havemos de apresentar nos próximos dias a solução para o edifício municipal também. Muito bem, então, não havendo questões, penso que todos ficaram a conhecer de forma muito explícita não só o projeto, como também todo o conceito que esteve associado, que era à concepção deste novo edifício, que está neste momento em execução, mas também àquilo que era importante também nós divulgarmos, que foi os constrangimentos que tínhamos, que nos levou à alteração da nova localização e este novo programa para o Largo do Calvário. E, obviamente, um agradecimento muito especial ao arquiteto Marinho e permitam-me a todos os técnicos do município de Zimbra, porque há aqui um grande trabalho de projeto, sem dúvida nenhuma, quase em tempo recorde face a um programa e equipamento desta natureza, e, obviamente, agora todos aqueles que têm a responsabilidade de gestão e fiscalização desta obra e de acompanhamento, esperando nós que, no verão de 2022, é aquilo que se aponta, possamos ter como realidade este velho anseio aqui da população do Conselho de Zimbra. Muito obrigado, então, a todos, e vamos esperar que novos projetos possam ser apresentados também. Temos aqui alguns que gostaríamos de fazer na linha daquilo que estava previsto no final de 2019 e início de 2020. Vamos fazê-lo também com uma revista. Acho que é importante que toda a gente possa perceber aquilo que hoje aqui foi apresentado, que não está acessível, com certeza, a todos, mas também aquilo que são um conjunto de investimentos públicos que temos pela frente, que concluímos e que estamos, neste momento, em fase de execução. Muito obrigado mais uma vez a todos os presentes e qualquer questão, obviamente, podem sempre nos colocar. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Abertura